Ós o Teu Espírito, como fizeste em Jerusalém A Tua greia, ó, manda o mesmo fogo Indispensável para nós também A Tua greia, ó, manda o mesmo fogo Indispensável para nós também Derrama sobre nós o Teu Espírito Como em casa do centurião E dá-nos o poder da Tua palavra Fazendo a luz brilhar na escuridão E dá-nos o poder da Tua palavra Fazendo a luz brilhar na escuridão Derrama sobre nós o Teu Espírito E dá-nos hoje muitas conversões Ó, deixa-nos sentir poder celeste E vivifica os nossos corações Ó, deixa-nos sentir poder celeste E vivifica os nossos corações Derrama sobre nós o Teu Espírito E aos que sofrem da Tua proteção A orar ficamos em amor unidos Para obter a prometida ao São A orar ficamos em amor unidos Para obter a prometida ao São E a orar ficamos em amor unidos E a orar ficamos em amor unidos A sede do setor Deus abençoe os irmãos Vila Iara Deus abençoe os irmãos Jardim Padroeira I Deus abençoe Jardim Marieta Deus abençoe Novo Horizonte Deus abençoe Novo Osasco Novo Osasco I Deus abençoe Rochidale II Deus abençoe Sepava II Deus abençoe Rochidale I Deus abençoe Colina Portal do Oeste Deus abençoe Jardim Aliança Deus abençoe Jardim Baronesa I Deus abençoe Vila Nova Canaã Deus abençoe os irmãos Padroeira II Padroeira II Saiu atrás Deus abençoe Jardim Alvira Deus abençoe Moutinga I Deus abençoe Deus abençoe Veloso I Deus abençoe Pastor Joel Manda pedir oração Não se sentiu bem Uma variação na pressão E a filha foi levá-lo para o médico Então os irmãos orem por ele Vila dos Remédios Deus abençoe Cipava I Deus abençoe Jardim Piratininga Deus abençoe Vila Iolanda Deus abençoe Vila Menque Deus abençoe Santo Antônio Deus abençoe Jardim Sindona Deus abençoe os irmãos Santa Tereza Deus abençoe Quilômetro 18 Deus abençoe Jardim Maria Paula Deus abençoe Jardim de Abril I Deus abençoe Jardim Conceição Deus abençoe Jardim Lofredo Deus abençoe Terra Nossa Deus abençoe Santa Maria Deus abençoe Vila da Justiça Deus abençoe Jardim dos Trabalhadores Deus abençoe Jardim Bonança Deus abençoe Vila Prado Deus abençoe Parque Palmares Deus abençoe Jardim das Flores Deus abençoe Jardim Novo Osasco 2 Deus abençoe Jardim Dávila Deus abençoe Jardim Açucará Amém Deus abençoe Colina do Oeste 1 Amém 1º de Maio Deus abençoe Jardim Helena Deus abençoe Jardim Califórnia Deus abençoe Jardim Ivete Deus abençoe Jardim IP Deus abençoe Jardim Mutinga 2 Deus abençoe Conjunto dos Metalúrgicos Metalúrgico Lá atrás Deus abençoe Jardim Maurilópolis Deus abençoe Veloso 2 Deus abençoe Presidente Altino Presidente Altino Deus abençoe Jardim Turíbio Deus abençoe Jardim Quitaúna Deus abençoe Helena Maria Deus abençoe Santa Rita Deus abençoe Jardim Primavera Jardim Belmonte Deus abençoe Recanto das Rosas Deus abençoe os irmãos Baronesa 2 Baronesa 2 Deus abençoe Chácara Fazendinha Deus abençoe Nova Europa Deus abençoe Munhoz Júnior Deus abençoe Alto da Colina Deus abençoe Jardim de Abril 2 Deus abençoe Jardim Oriental Amém Deus abençoe Jardim Nogueira Deus abençoe Motinga 3 Deus abençoe Parque Cachoeirinha Deus abençoe Colina do Oeste 2 Deus abençoe Jardim Cirino Deus abençoe E o Jardim Paulista 72 congregações considerando com a sede Alguma congregação não foi chamada Glória a Deus Tem alguém para cantar? Tem alguém certo para cantar? Não tem um irmão aí do Ivete O irmão Cícero do Jardim Ivete vai louvar a Deus eu quero convidar os santos diáconos se aproximem nós vamos servir a Deus com nossas ofertas e dízimos Essa oferta de hoje meus irmãos é para manutenção do asilo de velhos da Assembleia Deus nosso asilar e eu quero convidar os irmãos para a gente entregar uma oferta abençoada né aqui está a liderança da igreja quando a gente incentiva o povo na congregação nós somos o que nós puxamos a linha à frente lá né e aqui às vezes a gente dá uma segurada no freio que é uma coisa tremenda né vamos fazer diferente nós vamos contribuir com alegria para a obra do Senhor eu tenho certeza que o que você fizer o que você entregar para a obra de Deus o Senhor te recompensará mais dois diáconos aqui por favor o que tem muito hoje aqui é diáconos e não falta de jeito nenhum mais dois irmãos aqui para recolher a oferta aqui juntamente com nossos irmãos glória a Deus irmão Nelson ora o Senhor querido glória a Jesus aleluia abençoe Jesus supra a necessidade dos teus cérebros e multiplica as bênçãos em nome de Jesus glória a Deus eu saúdo a todos com a paz do Senhor amém graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Pai para louvar a ele dizer que ele é santo e dizer que ele é digno de todo louvor para quem não me conhece eu sou irmão Cícero o congrego ali no Jardim Vete a pessoa do pastor Nivaldo Camilo e esse hino é bastante conhecido irmãos vamos fazer um lindo um lindo coral para Jesus como eu sempre digo vamos fazer desse culto como se fosse o último culto dando o nosso melhor para Deus amém adorarei quem soube é louvo adorarei pois o véu está rasgado e eu posso entrar adorarei adoro adora pode ficar melhor adorarei adorarei não me interrompa quero adorar eu li que o véu do templo se rasgou eu li que agora eu posso adorar com o sangue com o sangue que Jesus por mim derramou me deu o livre acesso pra entrar ninguém agora vai sentir por mim a mão que é a presença do Senhor do Senhor sou sacerdócio que é sou povo adquirido sou mais um escolhido a ser chamado de adorador adorarei 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 pois o véu está rasgado e eu posso entrar adorarei 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 não me interrompa quero adorar eu li que o véu do templo se rasgou eu li que agora eu posso adorar com o sangue com o sangue que Jesus por mim derramou me deu o livre acesso pra entrar ninguém ninguém agora vai sentir por mim a tão que é a presença do Senhor do Senhor sou sacerdócio que é sou povo adquirido sou mais um escolhido a ser chamado de adorador só os escolhidos adora Deus adorarei pois o véu pois o véu pois o véu está rasgado diga e eu posso entrar adorarei 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 não me interrompa quero adorar adorarei 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 pois o véu pois o véu está rasgado e eu posso entrar adorarei 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 não me interrompa quero adorarei não me interrompa quero adorarei amém graças a Deus temos alguns irmãos cooperando conosco com outros que estão vindo congregar em nosso ministério aqui na nossa cidade porém está cooperando conosco essa noite nosso irmão Marcos Vieira da Silva ele é da Assembleia do Ministério de Madureira serve ao senhor ali como presbítero onde está irmão Marcos? ali vamos recebê-lo com o bem-vindo nome de Jesus meus irmãos amém Deus abençoe querido congregando ali com o pastor Silas no Parque Santa Tereza já está congregando ali de mudança nosso irmão diácono André Alves Cruz onde está irmão André? a igreja quer receber nosso irmão para congregar conosco aqui em nossa igreja meus irmãos amém amém glória a Deus todos esses irmãos que passam a congregar conosco com carta de mudança ou vindo com transferência do outro setor sua documentação desce para a nossa secretaria para providência providência da documentação nosso irmão Jorge da Costa Silva está na vindo da Assembleia de Deus paraíba vindo da Paraíba é isso mesmo paraíba aqui está irmão Jorge ao senhor ele está congregando no Jardim de Abril um com o pastor Vicente veio para congregar conosco servir a Deus conosco a igreja quer receber nosso irmão com o nome de Jesus amém meus irmãos também o diácono William está congregando na Vila dos Remédios veio com carta de mudança também com o pastor Newton ali está irmão William vamos receber nosso irmão em nome de Jesus com bem-vindo para estar conosco amém é aqui nosso irmão presbítero Domingos Ribeiro dos Santos onde está nosso irmão nosso irmão está congregando no Jardim Helena Maria é isso mesmo Alex lá com o pastor Alex está com carta de mudança aqui vindo do Ministério do Butantan Assembleia do Ministério do Butantan que é ligado a nossa convenção vamos também receber nosso irmão com bem-vindo em nome de Jesus amém e vindo do setor 34 Pinheiros nosso irmão Diácono José Luciano do Nascimento veio com a família e está com transferência congregando conosco ali na Vila Iara onde está irmão José Luciano ali está vamos receber nosso irmão com bem-vindo em nome de Jesus amém Deus abençoe Deus abençoe nossos irmãos para nós é um prazer alegria recebê-los em nossa igreja aqui no nosso nosso setor vamos trabalhar para Jesus que isto é coisa boa e agradável ao Senhor glória a Deus pastor pastor Eri bom estamos aqui estava olhando aqui observando que o número de obreiros aumentou nós temos obreiros até na galeria já maravilha esperamos que logo essa galeria fica cheia de obreiros também é bom é uma prova que Deus está nos abençoando muito meus irmãos se aproxima a nossa escola bíblica ali na nossa sede do Belém todos os anos nós levamos óleo porém foi até uma sugestão que partiu de mim falei com o pastor e o vice falou você provou mesmo foi uma prova tremenda porque no domingo ontem foi um dia lindo hoje também e o sábado justo na hora que nós saímos aí caiu água mas caiu água mesmo para valer mas eu glorifiquei a Deus na verdade irmãos eu não podia nem 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 eu gostaria de estar no meio ali junto mas se eu tomasse uma chuva daquela ali aí me cercone eu estava dentro do caminhão nosso caminhão mas vendo os irmãos cantando glorificando a Deus entregando bíblias coisa linda nós tivemos aqui um testemunho muito importante no sábado um sábado antes que foram entregar as bíblias aí uma das jovens foi entregar uma senhora que vinha vim estava muito triste ela se ofereceu para ela um presente filha vou te dar um presente para você você aceita ela pegou a bíblia aí ela abriu a bíblia ela mesmo abriu a bíblia abriu lá em São João capítulo 3 verso 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira não é isso? está escrito lá e quando aquela moça abriu isso ela começou a chorar e falou para para aquela moça olha foi Deus mesmo que fez um negócio desse aí porque eu estava indo para me matar eu ia me suicidar glória a Deus quanto vale irmãos fazer um trabalho para Deus glória a Jesus foi debaixo de chuva foi cansativo foi os irmãos se molharam mas eu não tenho conhecimento que ninguém ficou doente é uma benção graças a Deus por isso e senti a falta de muitos companheiros e muitos obreiros nossos mas mandaram os irmãos várias várias congregações estavam representadas ali mas é bom que no próximo trabalho que nós tivemos que os irmãos venham também os obreiros não é toda vez que vai chover não não é possível que toda vez que for fazer esse trabalho vai chover diz que um raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez não é? é muito difícil então eu espero que no próximo trabalho realmente vocês possam estar porque vale a pena irmão vale a pena fazer um trabalho para Deus houve até algumas coisinhas que é meio desagradável lá no largo aí mas nós vamos nos reunir e vamos tratar a coisa com mais seriedade porque foi o primeiro eu pelo menos o primeiro que eu participo e os cantores que vieram realmente teve alguns que que a turma não gostaram então nós vamos selecionar eu quero vou falar para o nosso prefeito lá porque ele é quem quem está apoiando um apoio muito grande e eu só vou fazer parte com a igreja se nós tivermos condição de fazer da maneira nossa não da maneira que que alguém faz de qualquer jeito não as coisas de Deus tem que fazer com seriedade não é colocar qualquer pessoa para cantar o que ele quer não cantar e hinos nós nós estamos reunidos somos crentes nós cantamos é hino vamos cantar outra coisa que isso não edifica não traz edificação nenhuma então espero que realmente no próximo nós possamos fazer um trabalho melhor melhor do que foi feito foi muito bom isso aí pelo menos durante o trajetório foi lindo maravilhoso e eu sei que Deus aprovou porque muitas pessoas para não ter ideia teve um ônibus que parou abriu a porta do ônibus e deixou os meninos entrar lá dentro do ônibus e entregar uma bíblia para cada pessoa que estava ali então isso irmão não tem dinheiro que pague um negócio desse aí é muito bom e o resultado sem dúvida nós vamos ver lá na frente gostaria de convidá-los para que abramos nossas bíblias vamos ter pouco tempo para falar mas nesse pouco tempo Deus me deu aqui uma palavra para repartir com os irmãos aqui uma palavra bastante conhecida de todos nós está registrada no livro de Atos no capítulo de número 9 é um capítulo conhecido de todos os crentes quando todo mundo lê essa palavra que fala a respeito de Saulo que depois foi transformado em Paulo todos nós conhecemos muito bem esta palavra mas nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada de Paulo Glória a Deus ou de Saulo capítulo 9 versículo 15 e o versículo 16 disse-lhe porém o Senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome amém glória a Deus quando irmãos estava desfolhando a Bíblia reparei-me com estes versículos e ele me chamou muita atenção a respeito de uma chamada para aquele homem se nós olharmos os versículos para trás nós vamos observar que este homem realmente nenhum de nós escolheria ele para ser para um trabalho como este olhando para o que ele fez ele era um perseguidor da igreja recebeu cartas para perseguir os crentes era um homem mal perverso ele teve participação na morte de Estevão e agora Deus diz aliás Jesus diz para Ananias vai porque este é um escolhido é um vaso escolhido glória a Deus benito seja o nome santo do Senhor Paulo Saulo todos nós conhecemos sua história a maneira que aconteceu com ele quando ele ia perseguindo o povo de Deus Jesus se apresenta que eu acho interessante irmãos é cada um tem um tipo de chamada Deus chama da maneira que ele acha por bem de chamar este perseguidor ele pensando que estava perseguindo os crentes que estava fazendo mal para os crentes ele não sabia que os crentes tem dono glória a Deus nós temos donos irmãos nós fomos comprado Jesus nos comprou ele nos escolheu e nós somos dele e ai de quem nos perseguir porque perseguir a mim a você está perseguindo a Jesus e quem levou vantagem em perseguir a Jesus glória a Deus e acontece que realmente todos vocês conhecem a história que o Senhor apareceu a ele uma voz muito forte ele perguntou quem era glória a Deus e Jesus disse eu sou Jesus a quem tu persegues duro será para ti recalcitar com tu é duro tu perseguir este povo este povo é meu mas eu vou provar para você que eu vou te chamar e você vai sofrer muito glória a Deus acontece a história que como todos nós conhecemos que ele ficou cego foi parar na casa de 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 quem de quem de quem irmãos vamos ver se vocês estão tão bem na casa de ah muito bem foram parar na casa de Judas glória a Deus e ali ele ficou fazendo o que orando já três dias que ele estava orando aí Deus fala com Ananias Ananias meu servo tu vai lá na rua direita não tenho não a casa e um homem por nome Judas lá está um homem orando e tu vai fazer um trabalho que eu quero que faça glória a Deus você já pensou irmãos é bom Luiz chega bom Luiz você vai lá falar com fulano um dos cabos mais ruins que tem perverso você chega lá e falar de Jesus pra ele e orar por ele não é fácil Ananias tinha razão Ananias disse senhor o que é isso eu escolhi pra ir falar com esse homem esse homem só tem feito mal para os crentes para a igreja esse é um perverso é mal glória a Deus como que não tem outro pra mandar não manda outro eu não posso não tem condição vou falar pra um homem desse aí arriscando a minha própria vida mas Jesus disse vai glória a Deus quando Jesus manda irmãos tem que ir glória a Deus vai como diz o versículo disse porém o senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para fazer para levar o meu nome diante dos gentios saiba Ananias que este homem eu escolhi ele ele está lá na casa de Judas na rua direita você vai lá que ele está lá ele está orando glória a Deus e a Bíblia diz que realmente Ananias foi quando chegou lá eu creio com muito cuidado né ô irmão Saulo aquele que apareceu para ti ele me mandou aqui para orar por ti glória a Deus aleluia bendito seja o nome de Jesus que coisa linda irmãos eu observo isso aí e vejo como que Deus trabalha na vida de cada um de nós se for perguntar para os irmãos a maneira que realmente como você chegou ao ministério cada um teve passou o seu momento difícil para chegar até aqui se perguntar para um desses pastores mais antigos que já andaram rodear o monte várias vezes você vai ouvir muitas coisas muitas experiências que eles passaram o que eles sofreram como eles conseguiram porque hoje irmãos está muito fácil para conseguir um ministério fácil fácil glória a Deus é só correr daqui chegar numa igrejinha por aí e lá você chega e logo já estão dizendo chamar apelidando você de pastor porque é apelido irmão isso aí não é isso não é consagração isso é apelido glória a Deus você já você sabe muito bem quando se consagre uma pessoa o procedimento que é tem que colocar as mãos sobre ele agora veja bem irmãos você deixar sua cabeça alguém com as mãos impura porque muitos desses são pessoas atrapalhadas enroladas cheias de problemas irmãos que não tem coragem de trabalhar já uma igrejinha na esquina e com pouco mais está lá e você ele está pondo as mãos dele sobre você glória a Deus o lindo é irmãos acontecer como aconteceu nos dias de Moisés que tirou do espírito que estava nele aí sim pois a mão sobre aqueles que realmente foram chamados como nós tivemos a felicidade de ser separados por homens que a gente conhece homens de vida santa homens de vida consagrada eu meu primeiro minha primeira consagração foi pelo pastor cicero canuto de lima depois em 83 fui consagrado pelo nosso pastor josé wellington foi esses dois homens que colocaram as mãos sobre mim e colocaram as mãos sobre vocês também glória a Deus homem de vida limpa homem que realmente que nós podemos confiar eu posso dizer isso porque estou quase 30 anos ao seu lado trabalhando eu posso falar isso é um homem de Deus é um homem santo é um homem de uma vida irrepreensível então é ele que coloca as mãos sobre cada um de vocês ele colocou então vocês estão consagrados vocês não estão apelidados de pastor não vocês foram consagrados glória a Deus então realmente irmãos Anania chegou ali e falou para Saulo o senhor foi quem mandou aqui fazer esse trabalho aqui e orou por ele logo disse que aquelas escamas dos seus olhos caíram e ele começou a ver glória a Deus que coisa linda e agora irmãos Saulo se levanta Saulo se levanta e agora até o seu nome é trocado por Paulo glória a Deus interessante quando ele foi apresentado aos discípulos eles ficaram assustados com eles ficaram assustados ficaram assustados esse homem é esse Ananias teve que falar olha aconteceu contar toda a história para que eles pudessem acreditar no que estava acontecendo glória a Deus mas meus irmãos este homem nós começamos olhar a biografia deste homem como Deus usou a Paulo glória a Deus na verdade ele foi um vaso escolhido por Deus se você pega todas as cartas de Paulo que Paulo escreveu em busca cada uma é melhor do que a outra é coisa linda é coisa maravilhosa por quê porque ele teve uma verdadeira chamada de Deus ele teve uma verdadeira escolha do Senhor foi o Senhor Jesus que escolheu ele prova dizendo aqui é um vaso escolhido por mim glória a Deus com a obrigação de pregar para os gentios é ele que vai falar para os gentios e eu vou usá-lo de uma maneira extraordinária e ele vai ver quanto ele vai padecer glória a Deus e nós observamos irmãos se olhar toda a história de Paulo você vai ver que realmente foi uma vida sofrida glória a Deus um ministério irmãos coroado de bênçãos de livramentos e livramentos que o Senhor deu a Paulo irmãos mas ele sofreu muito teve um dia que os judeus queriam matá-lo foi necessário alguém descer até um sexto para que ele saísse e fosse embora escapou de naufrágio foi um ministério sofrido glória a Deus mas ele fazia com tanta alegria com tanto prazer irmãos que até na hora que ele estava pregando que ele estava quando saia para oração como diz a palavra do Senhor no capítulo 16 capítulo 16 desse mesmo livro aqui diz que ele ia para oração tinha aquela moça que que adivinhava e ele expulsou aquele espírito dela e o resultado foi ele parar na prisão mas lá na prisão ele com seu companheiro Silas como é bom ter companheiros bons glória a Deus como é bom ter um auxiliar bom aquele que nos ajuda aquele que está ao nosso lado com seriedade com fidelidade porque irmãos infelizmente alguns não são fiéis alguns glória a Deus tem alguns que não são e se o camarão não tiver cuidado ele quer tomar até o lugar dele puxar o tapetezinho dele ele puxa com a maior facilidade ele vai tirando devagarzinho quando a fé já tem acontecido com muitos mas quando o companheiro é fiel é uma bênção né irmãos Elias aliás Silas era um companheiro fiel estava ao lado de Paulo presos dois ali glória a Deus mas a Bíblia diz que eles cantavam que eles oravam eles estavam que tinha sido colocados no pior lugar por isso que o Senhor disse ele vai ver como ele vai padecer glória a Deus como que ele disse não vai ser moleza para Paulo não não vai ser tão fácil não ele vai pagar tudo que fez Deus não é brincadeira irmãos glória a Jesus então meus irmãos nós observamos que Paulo foi muito usado por Deus porque Deus o chamou para o seu trabalho glória a Deus e todos aqueles irmãos que são chamados por Deus realmente ele sofre aqueles que é feito pelo homem não aí anda à vontade está tudo bem mas aqueles que foram tiveram verdadeira chamada de Deus eles sofrem eles sofrem até ciúmes de outros hoje irmãos é uma das coisas que está acontecendo muito no nosso meio os ciúmes a inveja a inveja glória a Deus isso isso não é de agora não isso é antigo antigo conta-nos a história a palavra do Senhor que alguém estava umas que eram as moças estavam profetizando e alguém já veio correndo e falou para nós coisas tudo ali profetizando roxalá que todos fossem profetas glória a Deus aleluia bendito é o nome santo do Senhor hoje irmãos nós que temos uma chamada de Deus quando começamos destacar um pouco não precisa muito não destacou um pouquinho alguém já pensa que ele é estrela já tem ele como está aquilo é estrela cuidado com fulano né e aquilo ali e todos já ficam já ficam de olho nele porque ele se destacou um pouco Deus abençoou Deus dá para que ele quer irmãos se Deus deu mais para você amém glória a Deus nós precisamos estar sempre naquele espírito que estava em João Batista glória a Deus quando alguém vem falar para ele para João olha toma cuidado tem um um aí que apareceu aí que está batizando está fazendo um trabalho tremendo aí olha então toma cuidado que ele vai tomar o teu lugar glória a Deus mas João Batista era crente irmão era um obreiro fiel aleluia ele se importa que ele cresça e eu diminua deixa crescer deixa Deus abençoar mas tem pessoas que não pode ver alguém ser abençoado porque ele já começa olhar diferente para ele glória a Deus agora tem alguns também que quer ser estrela tem alguns que quer ser estrela quer ser visto quer sentar nos melhores lugares como empregou uma vez o irmão aqui no primeiro carro glória a Deus no carro a gente não gosta sempre de andar no banco da frente perto do motorista o assento melhor mais gostoso muita gente é engraçado o meu neto ele ele corre quando é para vir para sair para qualquer lugar ele já toma o lugar da mãe dele você aqui vai sentado atrás eu vou sentado na frente aqui com o papai então é uma coisa tremenda em primeiro lugar tem pessoas que se faz estrela e falar estrela eu estou me lembrando que um certo companheiro que eu não vou falar o nome que vocês conhecem ele estava trabalhando com outro pastor e o outro também era um pastor meio estrela e ele chegou uma hora que ele chegou disse olha não dá para me ficar mais aqui não duas estrelas não podem brilhar debaixo do mesmo telhado glória a Deus onde já se viu irmão esse negócio de estrela pastor estrela eu não conheço não tem os cinco estrelas tem os cinco estrelas ainda porque os cinco estrelas que eu conheço é Jesus esse sim esse é glória a Deus então meus irmãos hoje há um perigo muito grande nessa parte dos ciúmes se alguém se destacou um pouco ele já é alvo de alguém mas é bom irmãos que nós se alguém está se destacando Deus está abençoando ore por ele para que Deus abençoe ore por ele para que ele não venha em soberbecer querer ser grande querer ser estrela porque é uma tendência o homem ele é vaidoso o homem é vaidoso glória a Deus tem alguns que pregam quando termina de pregar chega para alguém você viu gostou da minha pregação eu fui bem até isso tem eu fui bem rapaz vai perguntar para Jesus se tu foi bem porque irmãos tudo que acontece conosco aqui se Deus nos abençoa numa mensagem não é nossa não não é nossa capacidade não é Deus quem dá isso aí glória a Deus é ele que faz tudo isso se você vai bem lá na congregação congregação cresceu não pense que é porque você é o bom não é Jesus que está fazendo agora você se entregou na mão dele nas mãos dele deixou ele dominar sua vida lhe ensinar como você deve fazer aí você vai bem e tem alguns que não deixa alguns que realmente parece que ele quer fazer tudo na igreja na igreja ele toca na igreja ele canta na igreja ele prega só ele que faz só ele que faz ninguém tem vê e só ele glória a Deus parece que ninguém ninguém é capaz de fazer nada porque ele ele é o capacitado glória a Deus irmãos está escrito que a capacidade ela vem de Deus é Deus quem dá é Deus quem capacita glória a Jesus quando você for entregar uma mensagem de Deus te abençoar agradeça ao Senhor porque foi ele que te deu porque de você você não tem nada se eu chegar aqui você vai falar tanto pode até falar bonito porque você aprendeu é uma coisa que tem pessoas que tem facilidade para se expressar chega aqui se expressa muito mas se não tem o conteúdo aleluia aquilo que o Espírito Santo coloca no coração pode falar o que quiser ninguém vai sentir nada apenas uma ladainha que aconteceu glória a Deus mas é gostoso irmãos por mais simples que seja a mensagem mas ela sendo ungida irmãos aleluia nós estamos acostumados a comer arroz e feijão todo dia não é mas tem pessoas que temperam o feijão e o arroz de uma maneira que ele fica mais gostoso do que em outro lugar que a gente come porque é alguém que preparou se temos uma mensagem ainda que seja o arroz e feijão mas ela foi preparada por Deus foi Deus quem deu aí o povo se alimenta agradece a Deus fica feliz fica contente glória a Deus como é bom irmãos então a obrigação realmente de Paulo era pregar aos gentios glória a Deus aos reis e tudo isto ele fez ele pregou para os reis glória a Deus pregou para Israel ovo glória a Deus então é uma missão maravilhosa porque quando Deus escolhe o homem irmãos ele pode ter não pode ser capacitado ele não às vezes não tem às vezes tem só o primeiro grau que é o mais fraco de tudo mas Deus dá uma unção tão tão gloriosa na vida do homem que quando ele vai pregar todo mundo gosta de ouvir a pregação nós tínhamos um homem aqui um pastor que já faleceu muito meu amigo nós trabalhamos juntos desde o ano de 59 e trabalhamos juntos e aquele homem ele era simianalfabeto ele falava umas palavras um pouco em português meio bem fraquinho mas aquele homem quando abria a boca irmãos meu Jesus era uma unção tão grande que não tinha quem ficar sem glorificar Deus porque vinha um negócio que vinha assim era Deus que estava dando para ele glória a Deus dava gosto ouvir vamos ouvir irmão Severino pronto aí todo mundo queria ouvir irmão Severino porque ele pregava com unção de Deus com graça de Deus que é isso irmãos que precisa na vida de qualquer um de nós não fique irmão impressionado com aquilo de se apresentar e querer fazer bonito e fazer um negócio assim diferente dos outros não entrega aquilo que Deus manda tu entregar faz tem que seja simples porque tem alguns que saem faz tanta coisa e no fim não dá em nada glória a Deus é teologia pura a teologia é boa irmãos é bom precisa e que todos vocês façam é necessário só que não confie nisso você tem que ir para os pés de Jesus se quer mensagem ungida pelo Espírito de Deus tem que ir para os pés de Jesus não confie só na teologia naquilo que você aprendeu não porque realmente aquilo ali é bom você vai falar o povo vai ficar ouvindo mas ninguém vai sentir nada eu me lembro uma certa vez que eu estava num lugar eu e outro pastor e esse pastor irmão tinha teologia o homem era preparadíssimo e era um trabalho de irmã de ciclo de oração que é o trabalho melhor que tem para falar para as mulheradas às vezes glorificam com a maior facilidade pregar para pastor é difícil é um negócio tremendo porque eles passaram glória a Deus dele é muito difícil glória a Deus mas as irmãs de ciclo de oração é muito bom demais pregar para elas e aquele irmão pregou 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 uma hora mas se passasse um mosquito escutava o barulhinho dele por misericórdia sobrou a segunda hora para mim e eu na minha simplicidade irmãos que eu não sou pregador nunca fui nem me interessa ser nunca me interesse nesse negócio não eu não sei nem irmão Luiz porque eu sou pastor eu não sei não é a misericórdia de Deus porque não tem jeito para esse negócio não é que Jesus é bom aí comecei a falar abri a boca comecei a falar com um pouco mais e começaram a glorificar e foi um tendel naquele dia tremendo mas o nome de Jesus foi glorificado porque eu não confiei na teologia eu estudei teologia também mas eu não confio nisso aí isso ajuda é bom e precisa é necessário que tenha mas a gente tem que ir lá para as madrugadas e vamos buscar nos pés de Jesus se queremos ter uma mensagem uma palavra para o povo este homem teve uma chamada tremenda foi difícil para ele aí o versículo 17 16 diz e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome irmãos não foi brincadeira não como já vos disse antes Paulo Paulo sofreu muito por causa do nome de Jesus ele pagou um preço alto por causa do nome de Jesus glória a Deus e não é diferente conosco não nós que queremos viver uma vida para Deus se queremos viver de qualquer maneira aí tudo é fácil tudo é é uma facilidade muito grande mas quem quer viver para Deus quem tem compromisso com Deus quem quer ter uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens irmãos é necessário que pague um preço e este preço é alto para pagar glória a Deus porque senão você vai ver seu nome na boca de muita gente por aí caloteiro ele compra não paga ele faz isso ele faz aquilo é um adúltero é isso é o que se vê por aí afora que se escuta irmãos ele leva o dinheiro da igreja e faz tanta coisa errada irmãos porque não tem compromisso com Deus quem tem compromisso com Deus irmãos não faz estas coisas aonde ele anda irmãos ele pode andar de cabeça erguida glória a Deus um ministro um ministro que não tem de que se envergonhar como está escrito lá em Coríntios glória a Deus que os homens nos considerem como ministros de Cristo glória a Deus é isso que precisa acontecer na minha e na sua vida Paulo era este homem irmãos nós encontramos a Bíblia fazendo menção dele quando chegou naquela ilha eles quiseram fizeram dele um Deus quiseram fazer é que ele teve o cuidado não aceitou mas queriam fazer dele um Deus e há muita gente irmãos que está sendo endeusada por aí afora glória a Deus tem pastores que colocam o portão em volta dele que às vezes até para tirar ele daquela congregação para pôr para outra dá trabalho dá trabalho porque ele coloca o povo em volta dele já vi alguns tenho conhecimento disso de alguns que mandavam até lista um monte de assinatura para não tirar o pastor do lugar nós não queremos outro nós queremos fulano de tal não irmãos se Deus nos colocou na congregação ali Deus abençoou vai bem mas na hora que precisa trocar saia porque é bom sair quando está tudo bem sair quando as coisas vão mal quando a igreja está se acabando que há pessoas que é assim irmão e tem muitos que abram a boca e dizem assim olha é que que fique dez mas que seja dez crente tem que ser crente do tipo dele do jeito dele e com isso ele vai é Deus está tirando irmão Deus está tirando os impuros ele está perdendo o crente porque não tem mais mensagem acabou a mensagem o povo a ovelha ela está com fome e ela sabe que ali tem comida ela vai correr para lá ela vai comer lá e muita gente está perdendo o crente assim para outra congregação sai de uma para outra por quê? porque falta o alimento mas dê alimento para ver se ele sai não sai ele fica ali só se mudar para outro lugar porque aí é o jeito mesmo mas enquanto ele estiver ali ele não sai porque tem alimento é bem tratado é uma das nossas obrigações irmão como ministro evangélico que somos que Deus nos colocou nos entregou a coisa mais preciosa que ele tem que é a sua igreja ele entregou na minha e na sua mão para que você cuide dela mas tem muitos que quer cuidar do jeito dele de qualquer maneira eu sou o pastor aqui eu sou queimando tem alguns que dizem assim quem manda aqui sou eu pastor Zé Amaro aqui não manda nada eu não mando mesmo nem aqui nem lugar nenhum quem manda aqui é Deus primeiro e depois o pastor da igreja que é o pastor Hélito é ele que manda eu não sou simplesmente um cooperador mas às vezes alguém já fica tão grande e diz não o pastor daqui sou eu já teve caso aqui assim a turma pensa que a gente não fica sabendo eu fico sabendo não quem manda aqui sou eu Zé Amaro aqui não manda nada não tá certo eu não mando nada eu não mando nada só que Jesus trata com essas pessoas porque eu eu não posso abrir minha boca dizer que que o que o que o que o meu pastor não manda nada aqui ele é quem manda ele é o presidente ele ele é o chefe ele chegar aqui amanhã e dizer Zé Amaro você vai jubilar assim senhor você vai pra outra congregação sim senhor sem problema pra mim não existe problema nenhum glória a Deus então irmãos nós temos que cuidar da igreja de Jesus não maltratar a igreja tem pessoas que maltratam a igreja fala as coisas que não deve meu Jesus vai embora embora que não deve mas não faça isso não trate bem as ovelhas glória a Deus você tratando bem as ovelhas ela vai tratar bem de você quando chega seu aniversário chega aqueles irmãos lá com tantos aqueles envelopinhos então meu pastor como você é uma maravilha como eu gosto de você meu pastor e tem alguns que dá nada pra esse pastor mas nada ele só sabe macetar a gente marreta o ano inteiro agora vou dar nada pra ele não não dá e é assim é desse jeito mesmo que Deus abençoe irmão vou parar por aqui e a hora já nos manda parar vamos ficar de pé vamos agradecer a Deus e amanhã nós estaremos aqui novamente se Deus permitir assim nós temos aí na entrada do templo irmãos é as filhas de um pastor pastor de Cajamar pastor Israel ela traz pão pão gostoso muito bom e vocês ao sair cada um leva um pão estará ajudando esta família também viu certo Deus abençoe meus irmãos tem aqui um comunicado haverá o congresso da capelania sábado próximo congresso nesse sábado de capelania na igreja no templo novo do Belenzinho os irmãos estão sendo convidados aqui os que estão inseridos nesse programa e participam haverá um congresso geral sobre a capelania no Belenzinho nosso irmão que oração para ungir com oração pela minha família é Benevânia Mendes Santos Douglas Santos Douglas Santos Júnior e Wellington Luiz dos Santos Glória a Deus pode orar pastor vamos orar queridos amado Deus querido Senhor louvamos o teu nome por mais uma vez estamos aqui na tua presença por esta reunião da qual participamos e pela palavra que ouvimos nesta noite que esta palavra sirva de orientação de ensino ó Pai e que guardemos esta palavra em nossos corações ó Senhor e que esta palavra nos instrua nos ensine como devemos proceder na tua casa e também com os nossos irmãos Pai Santo e Justo abençoa grandemente o teu servo pastor da igreja sua família cada obreiro que se encontra aqui Senhor e também suas respectivas famílias ó Pai leva os teus servos em paz as irmãs também nos dê uma noite de bênção nos guarda debaixo da tua proteção e coloca Senhor a campo teus anjos a nos proteger e guardar fica conosco ó Pai Santo e Justo receba a nossa gratidão nosso louvor rogamos as tuas bênçãos e somos agradecidos ó Pai no nome de Jesus Amém a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com os obreiros da casa do Senhor que todos digam Amém Amém